Olá de novo. Agora eu vou falar sobre o problema dos corresponsales em Espanha. Eu creio que cada corresponsal deveria contestar esta pergunta, porque cada um encontrará os seus problemas. Eu, particularmente, como corresponsal, não encontro nenhum problema, quizás por realizar um periodismo mais calherreiro. Ou seja, eu não procuro ser um periodismo voltado às notícias governamentais, ou o que o ministro há dito, ou o que o ministro não há dito. Me interessa o que se passa em Las Calis, o que a gente fala sobre determinadas coisas que passam no país. E isso me leva a crer que, como corresponsal, eu não tenho nenhum problema, porque eu não dependo de um gabinete de prensa. Eu dependo de sair da Cali e encontrar notícias, e ninguém me vai controlar, ou não tenho que pedir permissão para fazer este ou aquele trabalho.